Graciele vive o pior momento da sua vida. Olha, Edis, que é uma insegurança incrível. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Ela está entre a cruz e a espada, entre uma gravidez de risco, onde ela teria que ficar de repouso o maior tempo possível, devido à placenta baixa, que já sangrou algumas vezes, e também seu sistema imunológico, como ela mesmo disse, está lá no pé, e tem que deixar Zezé viajar sozinho, porque ela diz que os fãs colocam em risco a vida dela com Zezé, que é muita mulher jovem, bonita, se oferecendo pra ele, não é? Quer dizer, o que ela fez, hoje ela tem medo que façam, né? Pois é. O medo de perder o conforto faz com que ela entre em desespero. Diz que algo está errado nessa novela, uma gravidez que tem placenta baixa, sangramento, inchaço, sinusite, dor de cabeça, intensa, pressão alta, enjoo, ou seja, uma gravidez extremamente perigosa. Deveria estar resguardando até o nascimento da criança e não viajar. E isso não cabe o desejo de que ela não venha, quer dizer, ela pode até estar provocando riscos na gravidez dela. Algo não está normal em seu psicológico. Diz que há até necessidade de uma conscientização terapêutica. Isso várias pessoas já falaram. Deixe aí o seu comentário. Tchau, tchau. 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 Tchau.